Agora o solo do Contralto. Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Agora o nisso. Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Agora vem o intermúdio e a gente entra ainda nisso na segunda estroca. E divide na última corte. Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Agora dividido Tudo que eu mais quero é Te ver Me envolve com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Agora dividido e bem empoderoso Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto No final desse coro A gente sobe ao invés de descer Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver